Eu vou cantar no samba pra você dançar Esse sorrinho provoca arrepio Você quer aceitar os meus artigos Eu vou cantar no samba pra você dançar Esse sorrinho provoca arrepio É que nunca dá, só vai começar Vou pedir pra você dançar A vida, a vida Vou pedir pra você dançar Mandar eu dançar Mandar eu cavar chorar Olha a baixaria A cada ela não faz o louco, vem do que? Sem sair do copasco Mais uma vez eu quero ouvir Mandar eu cavar chorar Chora cavar Ai, que miséria! Você quer aceitar um desafio Eu vou botar com fraca pra você dançar Esse seu brinco provoca repil Você quer aceitar um desafio Eu vou botar com fraca pra você dançar Esse seu brinco provoca repil Você quer dançar depois Vou pedir pra você dançar Eu vou botar com fraca pra você dançar Eu vou botar com fraca pra você dançar Matei meu cavalo, chorar Olha a miséria! Olha a putaria! A galera não vacinou Você quer aceitar um desafio Você quer aceitar um desafio Você quer aceitar um desafio Jornal do Flamengo é o seu Matei meu cavaco, chora Chora meu cavaco, chora, chora Olha que mistelha Chora cavaco, chora Olha o pessoal do caparote Onde que ela faz? Ela vai ter que trocar os cabões Quem quer se dar o chão comigo? O que nasce todo, que nunca se engeria E também fica de recarga Quem tá vendo? Você tá demais? Pega na cabeça, bonita lá no bar 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 Cripo, chora Cripo, chora